Itapiranga TV, canal 7, TV Acrítica, Rede Record Você está assistindo TV Capital, canal 9, Fortaleza Agora Manaus e Belém são as metrópoles da Amazônia Capitais que tem muita história pra contar e assim viver Cidades de culturas fascinantes De um povo que sabe fazer festa De belezas naturais que só se vê aqui E a culinária então, nem se fala Grandes potências econômicas e turísticas que caminham em direção ao futuro Tantas coisas em comum E agora estamos ainda mais próximos com a chegada da TV Acrítica Belém Canal 4.1 em Manaus e 40.1 na capital para esse E agora estamos a fazer festa 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.